Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje, segundo episódio do Rio Morte, a Camila ficou dormindo, estou na sequência, não parei, foi só uma vírgula entre um episódio e outro, para não ficar muito maçante, ela está dormindo ainda, ela vai dormir até as 6 da manhã, vamos começar a dar umas tarefas para ela assim que ela acordar, eu tenho aqui já, tenho 5 bagas, ela não tem refeição, tenho 25 de madeira, vou precisar fazer mais corte de madeira, mas assim que ela acordar, vamos ver como é que está a fome dela, tem que clicar nela primeiro, necessidades, ela está sem fome, mas ela vai acordar mais ou menos com um pouco de fome, eu quero já que ela acorde, e que ela venha colher essas bagas aqui, eu seleciono ela e H isso, então não funciona, eu não sei como fazer para ir direto para ordens, como é que eu vou direto para ordens? Espera aí, eu não sei, não, isso aqui é T, mostra a beleza do lugar, U, I, essas aqui são as teclas de movimentação, F não, G não, não dá para ir direto, não dá, eu tenho que clicar no negócio, não, eu tenho que ir para ordens, arquiteto, ordens, e aí eu tenho que apertar o H aqui, aí eu consigo colher essas coisas aqui, beleza, eu quero que ela acorde, vamos aumentar um pouco a velocidade já, vamos começar a deixá-la um pouco mais solta, agora, são duas da manhã, e aí depois que ela colher lá as bagas, eu quero que ela inicie uma plantação, vou colocar para plantar aqui na parte de fora, aqui não precisa de muito, porque ela está sozinha, acho que eu não posso plantar na sombra, então vamos plantar nessa área aqui, vamos fazer aqui um 4x4 aqui, vamos clicar aqui na plantação, ela está para plantar batata, mas acho que melhor for para plantar arroz, acho que o arroz cresce mais rápido, são 5 horas da manhã, ela já vai acordar, eu já estou com o arco, ela comeu, o ambiente está quente, né, interior 19 graus, não, não está quente não, vamos ver como é que está os status dela, ambiente feio, frio, ela está com frio, o humor dela subindo, ela está fazendo o que ela gosta, paixão ardente pelo meu trabalho, é sempre importante manter eles fazendo o que eles gostam, para ter esse bônus aí, é bem bacana essa parte, eu gostei muito, isso aí deveria ter no One, ela vai comer? Não, vai fazer uma refeição, eita, ela vai ir e voltar, vixi, está meio estranho isso aqui, acho que tem alguma coisa a ver com as prioridades dela, eu vou pôr aqui, já tem a refeição, vou pôr o cozinhar dela, cadê o cozinhar? vou pôr o cozinhar dela no 4, e aí o transporte, mesmo assim, ela foi lá fazer a refeição, ela gosta de cozinhar mesmo, ó, comeu, caramba, ela já plantou tudo, tô louco, vamos colocar ela para cortar mais umas árvores aqui, preciso de um pouco mais de madeira, cadê? 38%, ó, 96% aqui, esse aqui, 98%, pelo tamanho da árvore, acho que dá para saber, não, não dá, porque essa aqui está do mesmo tamanho daquela, não, está um pouco menor mesmo, ó, 75% já de madeira, vamos fazer uma mesa, para ela poder ter um lugar para comer, mobília, vamos fazer uma mesinha aqui de 1 por 2, fazer a mesa aqui, fazer a mesa aqui, fazer um banquinho para ela comer, mas não quero fazer banquinho normal não, quero fazer uma cadeira de jantar, gastar mais, ela já foi lá em cima colher tudo? caramba, ela está muito rápida, deixa eu diminuir um pouco a velocidade, ela já está já espalhecendo, já está limpando já, é, precisa de mais madeira, né? não, ela só não construiu o banco, porque ela não quis, onde eu tenho mais madeira, aqui mais fácil, essas árvores aqui todas, aqui ó, é, 69%, não, 91%, vou cortar essas árvores aqui, ela está fazendo mais refeição, caramba, ela come tanto assim, está colocando comida do lado de fora, no chão, acho que isso aí não é legal não, acho que isso aí não é legal não, o que eu estou fazendo, vamos definir um local para comida aqui dentro, uma aqui, zona de estoque, vamos criar uma zona de estoque aqui, vamos clicar nela, e aqui no estoque aqui, permitir fresco, aí só alimentos, eu tenho como tirar tudo, para abrir tudo, permitir fresco e alimentos, aí, eu tenho como dar prioridade disso aqui, desse estoque, acho que não, a prioridade, é, preferida, ela vai preferir colocar a comida aqui primeiro, aí, agora vai pegar a comida de lá e pô aqui, está vendo, a comida ela está deteriorando, não refrigerado, deteriorado, deteriorando por causa de sem telhado, do lado de fora, já essa aqui, ela só não está refrigerada, está fresca, e aqui ela só vai estragar, porque vai estragar mesmo, caramba, ela já cortou todas as árvores lá, ela é muito rápida, Camila, ó, tem madeira de sobra, acho que está na hora de eu fazer uma, aumentar a casa, né, vamos fazer um quarto para visita, porque talvez já esteja para vir já um visitante já aí, estrutura, parede de madeira, o meu tem cinco, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, assim, e a porta, não tem chão, cortar isso aqui, cortar, fazer uma cama lá dentro também, já são seis da tarde, caramba, as coisas estão acontecendo muito rápido, mobília, eu não estou conseguindo acompanhar, vou colocar uma caminha aqui, nunca se sabe, quando aparece uma visita em casa, vamos ver aqui, dar uma olhada no mapa em volta, eu tenho duas refeições prontas, e está falhando aí na construção, né Camila, vamos ver o caráter dela, como é que está, plantar dela, está vendo ali, nível 9, profissional especializado, progresso para o próximo nível, 9 mil e 56, com 10 mil, ela sobe para 10 de plantar, ela gosta muito de plantar mesmo, ela fez o telhadinho, precisa de mais madeira, precisa de mais madeira, 83%, corta aqui, já são oito da noite, ela vai descansar, vamos dar uma acelerada agora, no jogo de verdade, acelerada para valer, ela não conseguiu construir essa cadeira, conforme ela vai construindo, cadê, aqui no construir dela, vai aumentando, atualmente ela está na metade, para subir mais um nível aqui, para construir, eu acho que deveria no Oxygen Audio Inclusive, também ter, você poder ver, quanto falta para, para subir uma habilidade, acho que seria legal, é, vamos colocar aqui para, cortar mais umas árvores, eu tenho bastante, cortar essa aqui, essa aqui, 81%, essa aqui está com 94%, vamos cortar mais umas árvores ali embaixo, e eu poderia já, deixa eu ver, eu tenho refeição ainda, tenho duas, eu já fazer um piso de madeira aqui, já para ficar bonitinho já, piso, piso de madeira, colocou, onde eu peguei essa refeição, será que eu tenho que pôr na porta também o piso, tenho, vou pôr na porta também, como é que está os ambientes aqui, tirei a estatística, horrível, obrigado, feio e sujo, neutro e sujo, esse aqui é feio e sujo, vamos caçar esse rato, deixa eu diminuir a velocidade aqui um pouco, a Camila está muito frenética, cadê o rato, eu estou equipado né, é, eu estou com o arco, vamos ver o que vai dar isso aqui, caçar, mata ele, mata esse danado, a Camila não é ruim de botaria não, olha lá, olha lá, o que ela faz, ela vai pegar o corpo, é, mas eu não queria que fizesse isso, tem que tirar daqui, é, cadáveres, cadáveres de animais não, não quero que ponha cadáveres de animais ali, aí ó, vai esquartejar agora, aí sobra um couro, um pouquinho de couro, já começou a aparecer pedacinho de couro, eu posso usar para fazer roupa, e aí a gente pode caçar pequenos animais, para ir pegando o couro deles, tinha mais um bicho aqui, não tinha? cadê? aqui, tem uma chinchila aqui, vamos matar essa chinchila aqui também, mata esse danado, olha a Camila, caramba, quanta Camila tem de tiro, onde atirar? olha lá, conforme ela vai atirando, olha lá, e ela aprende rápido, também, olha, tem o visitante, olha lá, a experiência dela subindo e atirar, quando chegar a 2 mil, ela sobe para 2, legal, matou a chinchila, está chegando o visitante aí, vamos diminuir a velocidade, deixa eu mostrar para vocês, aparece a cartinha aqui, olha, olha, um doutor pirata de amalgamação do sudeste, a Tallinn, está visitando a colônia, isso aqui é porque as traduções são feitas por bloco, então tem coisas que não traduz, ele se chama Harry Griff Bass, ele parece ter alguns itens para o comércio, ele é neutro, vamos ver o que ele tem, ele tem uma metralhadora, caramba, o que mais que ele tem? tem um chapéuzinho, uma camiseta, pô, estou pelado, ele tem prata, tem refeição, tem medicina da boa, ele está cheio de coisa, caramba, o que ele tem? tem set de corpo a corpo, não vai dar para chamar ele para a porrada não, são 8 horas da noite, eu vou tentar, vou tentar aproveitar que ele tem uma machine gun, vou fazer o seguinte, eu vou recrutar a Camila, está vendo com a tecla R aqui, e eu vou ir atrás dos elefantes, para ele me ajudar, vamos ver se ele consegue me ajudar, o problema é se eu não conseguir acertar o elefante, não, não é corpo a corpo não, atirar, acertei, ele está fugindo, não é mais fácil o pupa caçar, é mais fácil o pupa caçar, peraí Camila, aqui, caçar, peraí Camila, prioriza aqui a caça, aí, eu quero que ele me ajude, eu queria pegar esse couro aqui, desse elefante, o mais rápido possível, não, agora cancela esse, e caça esse aqui, volta aqui Camila, aí, já é 10 da noite, ela devia estar dormindo, olha, está começando a cair, vamos acelerar aqui, para ver se ela, ou os elefantes, não, caramba, eles não vão, vem para cima de mim, eu acho que eu causei um sangramento, nesse elefante aqui, não, nenhum perigo imediato, deixa eu ir dormir, deixa para lá, o que ele tem para oferecer, eu queria que os elefantes, me atacasse, mas, olha, ele deixou umas carnes, ali para mim, olha o que ele tem aqui, refeição de sobrevivência, eu não tenho nada de dinheiro, e ele não quer nada do que eu tenho, tá bom, aqui vai ser, acho que vai dormir, não, não quis dormir não, mas ele tem uma metralhadora, eu fiquei de olho nessa metralhadora, eu queria tentar forçar, uma luta com os elefantes, porque vai que ele morre, com os elefantes, esse jogo é um jogo de estratégia, não é só o cara vir para cima não, e você, negociar com ele, e ele ir embora não, você tem que ficar de olho, no que ele tem para te oferecer, ele tinha muita coisa boa, para o começo do jogo, aqui para mim, seria muito interessante, olha, ele está indo embora já, não deu, não foi dessa vez, eu tenho o aço, para pegar aqui pertinho, isso é legal, eu dei uns tiros nos elefantes lá, nenhum deles ficou com sangramento, nenhum perigo imediato, ele vai se curar sozinho, e esse aqui, nenhum perigo imediato, queria pelo menos, causar um sangramento de morte nele, seria muito bacana, um elefante já morto, agora aqui no começo, e rapaz, ela vai voltar lá nos elefantes, espera aí, não, não vai voltar não, cancela, volta lá para fazer, todas as atividades normais, eu tenho mais conta de comida, 16, preciso aumentar um pouco mais, essa área de estoque, que ficou pouco para comida, comida do lado de fora, não é legal, deixou zona aqui, zona de estoque, aumentar até aqui, e aí eu clico nessa outra zona aqui, copio as configurações dela, e colo aqui, deu certo? refeições só, beleza, deu certo, vamos lá, preciso de mais, pele de animal, cadê os animais pequenos, evita caçar animais, que estão em bando, tá? ó, tem outro rato aqui, vamos caçar ele, vamos aumentar a velocidade, ó, tem outro rato ali embaixo, vamos caçar ele também, vamos caçar essa tartaruga, essa tartaruga pode revidar, hein? pega esse danado, ixi, caramba, não está acertando na parede, como é que está a habilidade dela aqui, já de, de atirar, está no nível 2, principiante, pega esse rato aí, mano, aumenta a velocidade, aí, matou, acelerar aqui, para ela aí, caçar mais, ixi, Maria, está ruim, acertou, a tartaruga é forte, aí, matou, matou o rato numa só, caramba, agora tem que pegar o corpo dos bichos, e pegar o couro, né? vamos ver se a gente consegue fazer uma roupa já nesse episódio, tem um corte de madeira, e rapaz, tem um macaco louco vindo aí, pera aí, deixa eu dar uma pausa, aqui, é esse macaco aqui, né? monkey louco, local, enlouqueceu, e atacará qualquer um pela frente, é ele mesmo, pera aí, Camila, pega esse danado, será que eu consigo correr dele? acertei, acertei, opa, boa, sai daí, Camila, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? não paga pra ver, não paga pra ver nesse jogo, cara, um macaco pode te matar, aí, boa, eu acertei uma flechada boa nele, ele vai morrer em 16 horas, ele vai conseguir se curar, eu vou tentar dar mais uma, ah não, pra esse lado não, acertei, boa, ah, ele errou, ele errou, ele tá danificado o movimento dele, tá prejudicado o movimento dele, porque ele tomou umas flechadas já, vamos dar um espaço aqui, vamos kaitar ele, vai morrer macaco, não tem ideia, até invadiu o meu acampamento, e aí Camila, que horas são, 6 horas da noite, aqui é o mestre do kite, mais uma, correu, mais uma, correu, a Camila tá devagar, mais uma, vou deixar esse macaco morrer sozinho, 5 horas, vou deitar, quando eu acordar ele tá morto, isso se ele não desmaiar, acho que ele vai desmaiar, vou acelerar o tempo, olha lá, desmaiou, pronto, resgatar, resgatar o caramba, eu quero matar, resgatar o que, mano, não Camila, não Camila, atacar até a morte, mexeu com a pessoa errada, macaquinho, Camila é, sangue no zóio, Toma, 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 Ô bicha, não vai morrer não? Mais uma e morre, já era, vamos liberar o corpo aqui, permitir, e vou priorizar aqui, pra esquartejar o macaco, ela tá estressada, hein, Camila tá estressada, totalmente privada de diversão, interior espaçoso, pequena paixão pelo trabalho, beleza, voltou a ser neutro, onde ela vai? Não Camila, vai dormir, é 10 da noite, risco de colapso leve, não, peraí, como é que eu faço, pra colocar ela, pra ir dormir, agora que você vai pegar a tartaruga, então pega a mamãe, mas era que você tá dormindo, tá estressada de novo, eita, vai pegar o rato agora, eu pus pra priorizar, esquartejar as criaturas, né, tá bom, ok, pronto, agora ela dorme, vou deixar ela preparar essas refeições, precisar dar uma aumentada nessa casa já, aumentar aqui, pode cozinhar, tá limpando o sangue, o que é isso? pouca comida, pouca comida o que, mano, tô cozinhando, aí, um pedaço de espaçonave, aterrissou nas proximidades, é longe? não é longe, vamos lá dar uma olhada, tem que desconstruir, eu acho que vira, aço, alguma coisa assim, e lá vai a Camila, como eu falei pra vocês, não paguem pra ver, se o bicho vier pra cima de você, evitam o combate corpo a corpo, aqui no começo, porque você não pode esquecer, que você tá pelado, um pouco de componente, como é que é o nome? maquinário compacto, ela precisa se divertir, ela precisa se divertir, são duas da tarde, vamos colocar aqui, pra ela se divertir, porque ela tá muito privada, de diversão, olha lá, a barrinha atrás dela, caindo, quando cair pra cá, eu acho que ela, acho que ela fica, acho que ela entra em depressão, acho, alguma coisa assim, vamos deixar ela, olha a recriação dela, quanto tá, acho que ela tá fazendo a faca, subiu de novo, já tá neutro já, não tá mais estressada, tem que tomar muito cuidado com isso, o problema é que eu coloquei ela, pra se divertir, e ela tá dormindo, no horário da diversão, e agora eu vou ter que mudar, a restrição dela aqui, pra ela, se divertir quando acordar, umas três horinhas, vamos ver, se vai dar certo, tem comida, tem disposição, acordou, comeu, aí, olha lá, foi bem cá, olha lá, a recriação subindo, muito bom, o humor dela subindo de volta, ok, conseguimos contornar aí, um colapso leve, vamos aumentar, a casa, quero pegar todo esse espaço aqui, arquiteto, estrutura, parede, e aqui eu não posso construir, porque é, acho que é tanto, eu não acho que não posso construir aqui, o que é essa região, não sei, mas tem alguma coisa aqui, que não me deixa, cascalho, não posso construir em casa, como é que eu faço pra poder construir aqui, cadê piso, alisar superfície, será que é isso? Não, não é isso não, caramba, eu não posso, e aqui a gente desconstrói, então né, fazer o que? Tem que fazer outra porta aqui, não se esqueçam, de não se prender num lugar, vamos fazer outra porta aqui, aí, desconstrói aqui, aí, boa, oh, peraí, tá colocando pro lado de fora, apagar a zona, aí, apaguei, apaga aqui também, e aqui vai ser a nossa zona de, área de estoque, vai ser aqui dentro, aí, e tira essas pedras daqui, ela tem bastante comida, a casa tá, tá crescendo, pra quem desacreditou, a Camila desacreditou, que eu tenho certeza, e caramba, invasão, peraí, agora vem a parte, onde entra a inteligência, um grupo de nativos, eles irão preparar, se preparar por um tempo, então atacarão, prepare uma defesa, ou ataques, de forma preventiva, ó, a raposa tá vindo aí, vamos ver o que ele tem, de equipamento, ele tem um porrete de aço, ele não tem status, muito bom, mas ele é melhor que eu, no corpo a corpo, é isso? ele é bem melhor que eu, no corpo a corpo, não vai rolar, tá? Não vai rolar, se com um rato, você perde, imagina um cara, com um porrete, eu queria, que ela pelo menos, terminasse isso aqui, essa porta aqui, eu queria que ela terminasse, que se não, cadê ele? Cadê ele? vai vir por baixo? Tá se preparando, tá? Vamos aproveitar que ele tá se preparando, e vamos cortar umas árvores, a primeira invasão, hein? 50% crescido, 35, 59, ou não tem, aqui, 72, corta essa árvore aqui, e corta essa árvore aqui também, prioriza, prioriza, caramba, como é que eu faço pra priorizar? Ah, tá, tem que segurar o shift, tá se preparando ali, nem pros elefantes atacarem ele, prioriza, prioriza, vamos ficar isso aí, se preparando ainda, eu não vou nem arriscar, tentar acertar ele de longe, aí, fechou, agora faz parte da minha casa aqui também, espero que ele não incendeie minha casa, agora ele vai vir, eu fiz a faca, eu fiz a faca, eu fiz a faca, tá, eu tenho comida aqui dentro, deixa ela terminar ali, não, agora fica aqui dentro, será que se eu vier pra cá, e tentar dar um tiro nele, será que eu dou sorte, de acertar um tiro nele? Acertei, agora corre, será que pegou bem na veia? Ah, não pegou, mas ele tá com 66% de sangramento, o que será que ele vai aprontar? Soltei a pausa, não, é, eu tenho que tirar isso aqui, tenho que tirar a permissão das portas, pra ela não sair de casa, e agora, aí prioriza o conserto, assim eu faço ele cansar, desiste meu filho, ele consegue bater mais rápido, do que eu, do que eu consigo, reparar, já que não tem nada aqui, pra construir outra parede, aqui por dentro, ficou do lado de fora a madeira, e eu não tenho nenhum laço aqui, nada, quando chegar em, acho melhor eu já sair daqui, peraí, 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 que tá bloqueado aqui, pô, permitir, permitir por aqui também, estratégia, estratégia, lembra do que eu falei, não arrisca, será que eu consigo acertar um tiro nele daqui, ele me viu, ele me viu, fiz ele desistir, agora vamos consertar, ae garota, vai queimar minha plantação, caramba, tava em 81%, aí fora você pode quebrar, como é que tá o conserto aqui, peraí, deixa eu tentar dar outro tiro nele, caramba, ele me percebe muito de longe, toma, filha da mãe, toma, outro tiro, mais um, muito bom, se lascou, morre em 7 horas, ae garota, ae garota, se lascou, apaga o fogo, apaga o fogo, apaga o fogo, apaga o fogo, tá de olho nele, apaga o fogo Camila, esse fogo aqui, esse fogo que tá perto da casa, esse aqui agora, esse aqui agora, e agora corre, caramba, minha plantação, vou tentar matar ele, acho que agora eu consigo, ele tá muito debilitado, o movimento dele, ele passa por dentro do fogo, ele não passa por dentro do fogo, toma, apaga o fogo Camila, depois esse, depois esse, depois esse, caramba, será que vai dar, pegou fogo na casa, aqui Camila, aqui, corre, peraí, deixa eu priorizar aqui, a extinção do fogo, o que foi esse barulho, aqui fora, tá pegando fogo também, caramba, mano, olha o que esse cara fez, prioriza aí, prioriza aqui, prioriza aqui, prioriza aqui, aqui, aqui não tem problema, aqui, 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 vai, 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 Não, tá aqui dentro Acabou com a minha plantação Que filha da mãe Mas morreu Viu um cadáver Consegui Começou a chover, é muita sorte Mano, que sacanagem Que esse cara fez comigo Bom Conseguimos, né Será que ela tá estressada? Ela estressou bastante, hein Aqui tem que voltar a trabalhar Na hora que acordar, Camila Não vai ter ideia, não Descansa, ela tá descansando Vou colocar aqui essa zona de despejo Para colocar o corpo lá Priorizar o transporte Não comam carne humana Não façam isso A não ser que você seja um canibal Agora vamos reparar, né Plantar de novo Putz, tava quase pronta a colheita Mas conseguimos E vamos ficar por aqui nesse episódio Ficou até longo demais do que eu esperava Por causa dessa invasão aí no finalzinho Espero que vocês tenham curtido Até o próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho